Olá leitores, tudo bom? Professor Pedro Rachid aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje, então, vou fazer alguns breves comentários. A criação do patriarcado, muito interessante esse livro, muito bom. Gostei da organização, da edição, fazer alguns comentários, apresentar a maneira que a autora organizou aqui, as fontes, as imagens. Bem interessante, vários caminhos para a gente estudar ou para conhecer esse tema aqui. Então, como sempre, eu vou pedir aqui no começo para você curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal, isso é muito importante. Lembrando sempre que tem uns links de compra aqui na descrição, é quando você usa o link. Chega no site, compra o livro, compra outras coisas, você está ajudando o canal. Tenha um botão de membros, faça bastante comentários. E no vídeo de hoje, como este livro aqui abre espaço para várias discussões, é muito interessante, se você puder participar, se você falar se você gostou, não gostou, que eu possa tentar ler mais vídeos nessa direção. Ou indicar mais livros também dessas temáticas que a autora trouxe aqui. É muito importante a sua participação. E como sempre, fico convite para você olhar os outros vídeos que eu vou colocar aqui no card. E se você é novo por aqui e não conhece a maneira que eu gravo os vídeos, todo o canal está organizado, tem várias playlists, temas, autores, literatura nacional, internacional. E quando é livro de teoria, eu tento trazer os dois lados. Então, fico convite para você explorar. Muito bem, normalmente eu gosto de começar falando da edição em si. Eu gostei da capa, acho que combina com a temática, as cores. Tem página amarela, o espaçamento das letras, ele é muito bom, é um espaçamento grande. Ele poderia até fazer com menos páginas e apertar um pouco mais, ainda ficaria bom. A autora, ela organizou a edição de uma maneira que, por exemplo, temos aqui então as fontes, normalmente, sempre os livros. Temos as palavras-chave também, que você pode pesquisar. Vários livros têm também essa ideia. É organizado por temas, é muito didático. É uma vantagem, uma desvantagem. Vou discutir rapidamente sobre isso. Sobre essa vantagem e desvantagem de didático. Então, ela ganhou as vantagens e trouxe uma pequena dificuldade. Não é nem dificuldade. Uma pequena desvantagem, assim, na organização dos capítulos. Mas eu já vou falar dos capítulos. Aqui, ao final, tem um dicionário de termos. Mas não um dicionário do jeito do dicionário mesmo. É aquele livro de dicionários de termos. São parágrafos de textos explicativos que dão o contexto e a definição. Eu achei muito útil, muito importante. Também temos, ao final, as imagens. Eu, particularmente, gosto das imagens. Eu gosto tudo na sequência. Então, você tem gráfico, imagem. Está no texto, eu já olho ali. Já olho a fonte no final, na nota de rodapé. Eu acho mais prático. Já que eu estou estudando, eu já olho todos os argumentos do autor. Mas, enfim, muitos autores e edições colocam no final. Não que atrapalhe, assim. É mais um gosto pessoal. Indo um pouco para os capítulos. Antes de eu falar dos capítulos, mais um item. Ela vai falar. Então, vai ter feminismo. Vai ter o patriarcado. Ou a sua construção. A sua definição. Ela tem a tese dela. Porque é um livro que mostra, se não me engano, o doutorado. Mas a pesquisa dela. Então, tem as partes teóricas iniciais. A metodologia. Olha, então, pesquisei assim. Com esse objetivo. Essa é a tese. É isso que eu quero evidenciar ou comprovar. Se bem que aqui ela fez um aviso teórico também. Não sei se eu anotei a página aqui no meu resumo. Do que eu vou comentar. Mas ela tem esse parágrafo. Olha, é uma tese. Uma ideia. Eu estou iniciando essa discussão. Não é uma teoria geral que vai englobar esse funcionamento. Então, a mesma situação com vantagem e desvantagem do livro de Roma. Acho que é só Roma. Também aqui da editora Kultrix. Ah, eu não avisei vocês. Eu recebi esse livro da Kultrix. Então, muito obrigado a editora e vocês que estão assistindo. Por isso que eu estou recebendo livros. E temos também, nessa ideia de história, que é o Roma. Também vai estar aqui no card que eu recebi, acho que um ou dois meses atrás. Então, os capítulos você vai conseguir ler. Que nem eu falei no Roma. Diversão. Gosto desse tema. Ou, quero estudar, mas eu não vou escrever artigos, temas, gravar vídeos. Ok, você vai conseguir ler com facilidade. Ela é muito clara, muito precisa. Há um item de história muito grande. Mas é por causa da metodologia que ela escolheu. Dentro da proposta teórica. Ela é marxista. Mas num nível, assim, muito pequeno. No sentido que... Ah, eu não gosto de nada marxista. Não vou ler nada. Ok. Aí não tem o que fazer mesmo. Mas, se você está disposto a ler. É um nível, assim, muito adequado. Porque, na verdade, ela só apega àquela ideia, assim, de luta de classe. Então, você tem as mulheres contra os homens. Aquela relação dialética. Mas ela quase não coloca os termos na argumentação dos capítulos. Então, eu senti isso muito leve. Ela apenas diz. Olha, então, eu apresentei aqui a parte histórica. Você sabe que o marxismo tem esses itens históricos aqui. Que a gente utiliza para comprovar esse mecanismo e tal. Eu não vou falar toda a teoria marxista. Ou itens gerais aqui. E aí, no último capítulo, que aí eu já antecipo, que é o 11. Então, já avisando que você pode ler, então, para diversão ou para estudo. E aí, no estudo, temos essa vantagem e desvantagem de você ser muito didático, como eu falei. Por quê? Você lê aqui os temas. Então, origens. Então, é realmente só origens. Então, se você não precisa das origens. Você quer só utilizar as conclusões gerais da autora. Vou escrever um TCC, um trabalho. Você pode ler o prefácio, a introdução. E aí, você coloca, talvez, leia o 1 e o 2. E aí, você já pode partir direto para o 11. Que é a conclusão geral que tem todas essas. Aí sim, no 11, que ela vai concluir, talvez, o 10, que é símbolos. Muito interessante os símbolos também. E aí, você vai conseguir utilizar e já partir direto. Ok, eu sei as ideias da autora. Está aqui as conclusões. Já vou escrever o meu texto. Eu, particularmente, vocês já devem perceber. Quando eu tento... E, normalmente, sempre foi recompensado. Sempre valeu a pena eu extrair alguma conclusão, algum capítulo. Não capítulo, algum parágrafo. Alguma informação dos capítulos. Então, por isso que eu gosto de ler o livro todo. Quando eu vou utilizar, citar um artigo ou no meu TCC, no meu mestrado. Eu sempre utilizei a leitura do livro todo. Após a leitura dos capítulos, eu senti que, realmente, os capítulos são bem mais fechados do que em outras obras. Logo, essa situação de estar bem fechado, traz essa vantagem, essa desvantagem, no estilo didático, que é mais... A cadência de argumentos é menor. Porque, lá no final, ela diz, olha, então, eu trouxe vários argumentos. Que eles são relativamente fechados entre si nos capítulos. Mas, todos eles comprovam, ilustram, reforçam essa minha conclusão marxista com argumentos históricos. Dessa relação aqui, da luz de classes, das mulheres, dessa criação do patriarcado, como ele surgiu. E ela vai traçar aqui. Vou te falar aqui os capítulos, então. Por exemplo, fala das origens, o trabalho, a mulher escrava, a esposa e a concubina, o velamento da mulher, as deusas, os patriarcas, alianças e símbolos. Os capítulos são muito fáceis de ler, fáceis de você grifar esse argumento, essa é a conclusão. Tem argumentos antropológicos, muitos itens históricos também. Ela resgata dos povos mais antigos possíveis para ilustrar justamente essa ideia bem marxista. De você visualizar na história, que foi uma situação que sempre ocorreu. Então, a gente tem que romper essa situação. Claro que a ideia marxista tem muito item para falar. Obviamente, com muitas vantagens e desvantagens. discussões com autores diferentes, linhas de pesquisa diferentes, também diferentes. A gente poderia discutir isso nos comentários ou numa aula em si. Mas, num primeiro momento, como eu falei, é um livro muito fácil de ler, independente desse item marxista ou não. E reforçando uma coisa que eu já acabei de comentar, que tem essa situação da parte teórica bem estruturada. Essa é a minha tese, a minha conclusão. Esse foi o meu método. Foi assim que eu construí. Então, fica fácil tanto para você utilizar no seu trabalho acadêmico, como se você quiser refutar. Ou, não necessariamente refutar. Para dizer assim, olha, eu entendi a proposta dessa autora aqui, mas eu vou utilizar um pouco diferente. Ok. Provavelmente, você vai conseguir fazer isso só no doutorado. Que, normalmente, é só no doutorado que você já está com a experiência tanto... Enfim, o seu orientador. E é, normalmente, no doutorado que você tem essa oportunidade de construir a sua tese e contestar alguma outra tese. Até lá, você vai fazendo outros tipos de pesquisa. Mas aí, é outra discussão. Então, aqui no prefácio, na 19 e depois na 22, a autora do prefácio aqui... Então, ela estrutura e fala, olha, o livro tem essas informações. Por exemplo, aqui no parágrafo do 22, um breve comentário aqui, de duas a três linhas de cada um dos capítulos. Mas, como aí tem uma outra vantagem e desvantagem, que o capítulo é exatamente o que está lá. Então, se é símbolo, é só tratando dos símbolos. É bem... Enfim, é científico, é bem preciso. Tem essa vantagem, mas, às vezes, o autor põe aquele título maior que pode trazer um pouco mais de informações. Mas, aqui, realmente, você vai utilizar, como já foi comentado. Fala informações de vários países que vão aumentar a importância desse tema de que alguns itens ainda estão acontecendo, independente de esquerda e direita ou de itens teóricos. Todo mundo é... Pelo que eu entendi aqui dos dados, você vai dar uma olhada aqui. E aí, eu gostei de fazer esse comentário. Há algumas informações aqui, que se todo mundo é cidadão, todo mundo tem os mesmos direitos e deveres. E tem alguns países que as mulheres não alcançaram com o mesmo critério de cidadania, de ter os mesmos direitos e deveres, todo mundo igual. Eu acho que, não sei se vai concordar comigo, a gente pode propor essa decisão, essa decisão, essa discussão, aí nos comentários. Mas, acho que, primeiro, a gente alcança todo mundo igual. E aí, vai ter todos os outros itens que existem nessa discussão aqui da feminista, de salário, de família, muitos outros itens. E aí, sim, a gente pode ampliar essa discussão. É mais ou menos a discussão que eu fiz, que eu percebi que é essa perda da cidadania. E aí, por exemplo, no filme lá, o Conto de Ai, o filme, a série e o livro Conto de Ai que temos aqui no canal. É justamente o que acontece na história. Aquele Estado, ele tira os direitos das mulheres, então ela não é mais cidadã. E aí, com isso, ele conseguiu fazer todas as coisas que acontecem na história. E aí, por isso que eu estou fazendo esse comentário aqui. Então, há essas informações iniciais aqui, falando o que tem no livro e esses complementos, por isso que eu achei muito preciso, muito interessante. Uma outra citação da 126. Assim como a subordinação das mulheres pelos homens forneceu um modelo conceitual para a criação da escravidão como instituição, a família patriarcal forneceu um modelo estrutural. Na sociedade mesopotâmica, bem como em qualquer outro lugar, a dominância patriarcal na família tomava várias formas. A autoridade absoluta de um homem sobre os filhos. A autoridade sobre a esposa, limitada por obrigações recíprocas com os parentes dela. E o concubinato. Então, aqui, só para ilustrar, ela tem essas conclusões, como eu falei, itens marxistas e itens dentro dessa teoria mais à esquerda, como eu falei, se fosse para fazer um adesivo, para resumir aqui para a proposta do vídeo. Muito leve, claro. Eu achei que é importante você ler para conhecer, para você refutar, se você for a favor e contra. E já que é um livro muito bom, é um clássico, eu acho que vale a pena a leitura, eu aprendi bastante, que tem essa vantagem, principalmente no final, essas definições, é muito interessante, porque a definição, a linguística, para você avançar na área de humanas, é muito importante todo mundo usar a mesma palavra, do mesmo jeito, que nem na matemática, não dá para você usar duas matemáticas. Então, a gente tem que alinhar os termos também, então, eu acho que contribui muito nessa discussão. E agora, aquela citação que eu comentei, na 28 e 29, ela trata aqui a definição do que é história, o funcionamento, muito interessante, muito útil. E aí, depois, aqui na 35, parte da tese, na metodologia. O que eu estou tentando fazer neste livro, é traçar, por meio de evidências históricas, o desenvolvimento dos principais conceitos, símbolos e metáforas, pelas quais as relações patriarcais entre gêneros foram incorporadas à civilização ocidental. Cada capítulo é construído em torno de uma dessas metáforas. Aí eu não vou ler o restante, aí eu vou aqui ao final, da 36. Embora eu acredite que a minha hipótese tenha ampla aplicabilidade, não estou, com base no estudo de uma região, tentando propor uma teoria geral, entre aspas, sobre o surgimento do patriarcado e do machismo, como já comentei na introdução do vídeo. A hipótese teórica que eu apresento para a civilização ocidental vai precisar ser testada e comparada com outras culturas quanto à aplicabilidade geral. Então, aqui mais ao final, o capítulo com as conclusões, na 266. A família patriarcal é impressionantemente resiliente e varia em épocas e locais distintos, o que complementa a ideia inicial, que é colocar todos os itens a serem discutidos, que são os capítulos, para você conseguir aplicar a teoria que Alper está propondo no livro. Aqui na 270, agora, ao fazer com que o termo homem incluísse mulher, atribuindo-lhe a representação de toda a humanidade, os homens criaram um erro conceitual de grandes proporções em todo o seu pensamento, tomando a metade pelo todo, não apenas deixaram escapar a essência do que quer que estivessem descrevendo, mas distorceram-na de tal maneira que não conseguiram vê-la do modo correto. E aqui, esse que eu acabei de ler, eu lendo, e eu fui lembrando os outros livros que eu li, contrários, eu já fui pensando em alguns caminhos aqui. Mas eu, como eu falei, eu achei os parágrafos muito bons, porque você põe o parágrafo, e você pode fazer a contestação embaixo, e o texto vai crescer com facilidade. Na minha experiência, quando eu escrevo os artigos, eu achei muito bom, eu acho que vai crescer rápido, porque você vai ter o argumento, você fala, esse aqui, eu vou usar esse livro, pode dizer que isso aqui está errado, e aí eu vou construindo a argumentação do meu texto. E agora na 272? O mais difícil de tudo foi a aparente ausência de uma tradição em que reafirmasse a independência e a autonomia das mulheres. Parecia nunca ter existido nenhuma mulher no grupo, nenhuma mulher ou grupo de mulheres que viveu sem a proteção masculina. É significativo que todos os exemplos contrários, consideráveis, se manifestassem por meio de mitos e fábulas. Amazonas, matadoras de dragões, mulheres com poderes mágicos. Mas, na vida real, as mulheres não tinham história. Assim aprenderam e assim acreditaram. E, porque não terem história, não tinham alternativas de futuro. Muito bom esse paráu, realmente ilustra muito as coisas que ela tratou nos capítulos, por isso que eu selecionei. Não vou ler o próximo, que é muito longo, mas apenas a introdução, para você ver a ideia do marxismo. De certo modo, a luta de classe, aqui o marxismo e todas as conclusões, pode ser descrita como uma luta pelo controle dos sistemas de símbolos de determinada sociedade. Exatamente isso aí. Exatamente isso, muito comum essa discussão, e esse parágrafo inteiro aqui seria marxista. Tem mais um, mas esse aqui, não, esse eu não vou ler, da 273, eu marquei também aqui uma outra conclusão, vou pôr em uma outra página agora. E aqui na 279. Fugir do pensamento patriarcal significa ser cética quanto a cada sistema conhecido de pensamento, criticar todos os pressupostos, valores de ordem e definições. Isso quer dizer, aí eu pulei um pedaço, isso quer dizer, nos livrarmos dos grandes homens em nosso pensamento, e substituí-los por nós mesmas, nossas irmãs, nossas ancestrais anônimas. Então foi isso o vídeo, espero que eu tenha trazido as vantagens e desvantagens, da edição, o que eu gostei, o que eu não gostei, comentários iniciais aqui do livro, gostei muito da experiência da leitura, como eu falei, foi muito fácil, aprendi bastante com a leitura, espero que você tenha gostado do vídeo, então se chegou até aqui, muito obrigado, não esqueça de curtir, compartilhar e inscrever aqui no canal, isso é muito importante. Lembrando sempre, tem os links de compra aqui na descrição, botão de membros, faça bastante comentários, e a gente se vê então no próximo vídeo. E aí, Obrigado.